Por onde anda o meia Robinho? Jogador que já foi destaque no Santos, Cruzeiro e Palmeiras. Hoje, com 35 anos, foi apresentado como o novo reforço do Paysandu para disputar a Série C. Robinho garante que tem muita experiência e vontade para ajudar o clube a voltar à elite do futebol brasileiro. Robinho chegou lá até um pouco questionado pela parte física, como estaria, mas ele garante que é uma nova fase da vida dele e ele aceitou a proposta do Paysandu porque é uma torcida muito vibrante, muito forte e ele tem certeza que pode contribuir e colocar o Paysandu de novo na prateleira A dos times brasileiros. Se você tem saudade do Robinho, queria ver ele jogando no seu clube, escreva aqui nos comentários.